A reunião ocorreu ontem à noite no auditório da CDL, com a participação do prefeito de Codó, Francisco Najib, e empresários da cidade. O intuito deste encontro foi para conscientizar os empresários com os cuidados que todos devem ter a partir de agora com o novo coronavírus, após os comércios serem liberados a funcionar na última segunda-feira. Os requisitos mais debatidos na reunião também foi a liberação de crédito aos empresários, caso a cidade seja decretada em estado de uma possível calamidade. Nós viemos aqui e falamos para vários empresários da cidade e região, onde o Banco Nordeste está disponibilizando uma linha emergencial para capital de giro, para reforço de compra de mercadorias, principalmente folha de pagamento para os empresários da cidade e região, onde com condições especiais. É uma linha de até R$ 100 mil, com uma taxa de juros de 2,5% ao ano, é uma taxa pré-fixada, com prazo de 24 meses de carência, e como eu falei, até R$ 100 mil, que é um valor que ele pode estar ajudando esses empresários a estar passando mais tranquilamente, se podemos dizer assim, por esse momento de crise. E uma carência de até 31 de dezembro deste ano, ou seja, o empresário só começa a pagar a partir do próximo ano. Agora, para isso, precisa de um requerimento, porque aqui o município já decretou o estado de calamidade, mas que para isso daí, para a gente ter essa linha já viável para os empresários, esse decreto precisa ser reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. E é isso que nós viemos fazer aqui, explicar para os empresários que nós temos essa linha de crédito, mas que está prestesando do poder público, com a boa vontade dele, a partir dessas ações que estão sendo movidas, para então viabilizar o decreto dele junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, e daí então a gente possa operar essas condições. Agora, de antemão para os nossos clientes, para os nossos futuros clientes também, a gente ainda continua lá com o capital de giro, capital de giro que você pode pegar, com valores em até 36 meses, com 6 meses de carência, condições também especiais em relação à taxa de juros. É uma taxa fixada, mas um indexador. Então, é uma das menores taxas que se tem do mercado, que pode ajudar os empresários para estar nesse momento de crise, para estar reforçando tanto o seu estoque, como também a folha de pagamento dos seus funcionários, e daí então tente-se evitar alguma demissão, por conta desse período. Para o prefeito de Codó, Francisco Najib, este momento deve ser de bastante cuidado com o vírus Covid-19, após a reabertura do comércio, evitar aglomerações, e que as pessoas devem manter um metro de distância uma da outra, e a higienização, que é fundamental. E ressaltou também o crédito que será disponibilizado aos empresários futuramente, caso o vírus Covid-19 impossibilite, mais uma vez, os empresários a vender seus produtos. Após o nosso decreto do domingo de Páscoa, às 15 horas, onde determinamos a reabertura do comércio, nós estamos monitorando a movimentação da rua principal do comércio, e hoje, terça-feira, nós estamos pedindo essa audiência com os nossos comerciantes. Primeiro, para parabenizar eles pelas prevenções, muitos funcionários com máscara, luva, higienização na porta da loja, álcool gel, sabão, teve deles que colocou até um sistema de pia na porta da loja para higienização, distanciamento, grupos de risco isolado em casa, enfim. Nós aqui apresentamos na Secretaria de Saúde, através do secretário Suelso, o porquê dessa autorização da reabertura do comércio. Nós explicamos aqui, através do decreto, pelo nosso procurador Ricardo Torres e nosso procurador Ribamar, o porquê de como vai funcionar as regras restritivas e o novo decreto. E aqui, nós estamos passando essa informação, transmitindo a eles o pedido de organização, de conscientização, de não aglomeração e de podermos dizer que nós temos que manter o controle da situação para que o comércio permaneça aberto, para que a economia também possa reagir. Tendo em vista também que chamamos o gerente do Banco do Nordeste para conversar, para disponibilizar um crédito mais que especial neste momento difícil a todos os comerciantes. A disponibilidade de um empréstimo de até R$ 100 mil, com carência de começar a pagar o empréstimo a partir de janeiro de 2021, com juros de 2,5% ao ano. Ou seja, é um juro negativo, porque a inflação é maior do que 3,5% e esse juro é apenas 2,5%. Então, isso é mais do que uma oferta especial do Banco do Nordeste, mas para que isso aconteça, o município de Codó precisa ser reconhecido pelo Ministério MDR a questão da calamidade pública. Para isso, nós vamos trabalhar paralelo, informando o Ministério para que a gente possa ter o reconhecimento da calamidade pública. Após isso, todos os empresários de Codó terão disponibilizado de R$ 100 a R$ 200 mil a linha de crédito no Banco do Nordeste. E aqui nós saímos com o compromisso de manter a organização, de fazer o enfrentamento junto ao banco para diminuir as filas, fazer a organização, o isolamento social, evitar aglomeração. Tudo isso a gente precisa manter para termos uma cidade organizada e um decreto contínuo, conforme a lei. Obrigado. 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 Obrigado.